É o lindo, tá linda da minha Na Bahia que é o meu, não há, não sei o que tem o jeito Por não mata a Bahia que viva pra dizer Como é que pode pra vender? Hoje a gente até na comer mais de fome Como é que toque na Bahia? Tem maia, mas já tem outro lado Um senhor do bom fim Que ajuda a Bahia no viver Pra cantar, pra chamar, pra valer Pra chamar, com a minha alegria Na terra de fora, no samba de fora Na noite de lua de um trono do mar Eu vi na Bahia, mas eu conto pra lá Eu vi na Bahia, só que te amei pra cantar Eu vi na Bahia, pra lá Eu vi na Bahia, por uma tava Mais uma bonita que vem Na Bahia que é o meu, não sei o que tem o jeito Eu vi na Bahia que é o meu, não sei o que tem o jeito Como é que toque na Bahia Hoje a gente até na comer mais de fome Na�ama e na Bahia Tem maia, mas já tem outro lado Um senhor do bom fim Que a gente tá na Bahia, não sei o que tem o jeito A Mãe é o Vita Bahia, mas o Loco Sala é do Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia, que é o Vita Bahia. A Mãe é o Vita Bahia.